Olá, boa tarde pra você, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, estamos iniciando mais uma transmissão do Coração Mais, este momento em que nós nos encontramos pra formarmos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças. O meu abraço, o meu carinho a você, minha grande dão a você, que Nossa Senhora continue e te abençoe, te protege, hoje é quinta-feira, já estamos chegando próximo na reta do final de semana, passamos segunda, terça, quarta e estamos chegando na quinta-feira, espero que a sua quinta-feira tenha caminhado bem, que tudo esteja caminhando bem e que o final também esteja bem aí pra você, pra sua família com muita saúde, onde você tiver, o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso convite pra que você venha rezar conosco, pra que você venha unir-se conosco, que Nossa Senhora das Graças a Deus te proteja cada vez mais, tá bom? É o que eu desejo do fundo do coração. Você que tá no canal do YouTube, um abraço aí pra você, minha irmã e meu irmão, a todos vocês do canal do YouTube, nossa gratidão a você, a você que nos ajuda, a você que nos apoia, a você que compartilha, a você que clica no joinha da nossa transmissão e não deixe de clicar no joinha, todo mundo clicando no joinha da nossa transmissão e fazendo este momento chegar no coração de mais irmãos. A você que tá no Facebook, não deixe de compartilhar, quem puder compartilhar no Facebook, a gente agradece. Vamos levar Nossa Senhora das Graças do coração de mais e mais irmãos. Vamos fazer com que essa mãe chegue no coração de mais e mais irmãos, tá bom? O apoio de vocês é muito importante e a gente agradece. Aliás, eu venho convidando vocês a entrarem no canal do YouTube. Quem puder entrar no canal do YouTube e se inscrever lá no canal do YouTube, nós agradecemos do fundo do coração. Entre agora no canal do YouTube, inscreva-se lá no nosso canal e nos ajude a fazer o canal chegar no coração de mais e mais irmãos. Entre agora no canal do YouTube e faça com que esse canal chegue nos seus 100 mil inscritos. O canal do Terço de Nossa Senhora das Graças. Portanto, quem puder entrar no canal do YouTube, se inscrever agora, nós agradecemos. Eu sempre digo aqui, no final do dia, nós sempre saudamos Nossa Senhora das Graças com viva, bem forte, agradecendo a ela pela possibilidade de juntos nos unirmos e a possibilidade de levarmos a mais irmãos. Quem puder compartilhar, nós agradecemos. Quem puder entrar no canal do YouTube, na voz amizade e se inscrever no canal, a gente agradece demais, tá bom? Entre lá e se inscreva no nosso canal e pode ter certeza, você está nos ajudando a levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais e mais irmãos. Eu quero aproveitar também, agradecer a todos vocês pelo apoio e pelo carinho em prol das campanhas que nós ajudamos. Nós colocamos aqui pra você a agenda 2022 da Voz Amizade. Eu quero agradecer a todos vocês que vêm adquirindo essa agenda. Muitas pessoas adquirindo e eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que já adquiriu, a cada um de vocês que querem adquirir, a cada um de vocês que querem nos ajudar. Quero agradecer do fundo do coração essa gentileza e esse apoio de vocês. é a agenda 2022 e eu sempre digo a vocês aqui, ao adquirir a agenda, você está adquirindo um presente da Voz Amizade, que é a agenda, que com certeza vai ser de muita utilidade aí pra você e também você está nos ajudando a ajudar as instituições. De cada agenda que a Voz Amizade, que você adquirir é esse valor que é de sessenta reais e vinte reais vem pra Voz Amizade, ou seja, o valor é sessenta. Você adquirindo a agenda, saiba que vinte reais é destinado a Voz Amizade pra que nós possamos repassar as instituições que nós ajudamos, tá bom? Então, quem puder colaborar conosco, quem puder nos ajudar, a gente agradece do fundo do coração. Mas não deixe de adquirir não, você vai ter um presente lindo aí na tua casa, que vai te ajudar bastante a você organizar a sua vida, a organizar a tua empresa com as anotações que você venha fazer e o mais importante, você está nos ajudando a ajudar as instituições. Dos sessenta reais, o valor da agenda, vinte reais, nós vamos juntando, 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 para reverter em prol das instituições que a Voz Amizade está ajudando, tá bom, gente? Então, a gente agradece essa gentileza e esse apoio de todos vocês. Onde você estiver nos acompanhando, meu abraço, meu carinho e a minha gratidão a todos. E todo mundo que estiver no Facebook, quem puder enviar as suas estrelas de apoio à nossa Voz Amizade, eu quero agradecer a você que envia as suas estrelas apoiando a Voz Amizade. Quem puder enviar as estrelas nós agradecemos. Quando você envia estrelas para a Voz Amizade, você está apoiando o projeto da Voz Amizade e a gente agradece demais, tá bom? Aliás, eu agradeço a todos vocês que já enviaram as suas estrelas, a vocês que vêm nos ajudando, a vocês que vêm nos apoiando, porque ter o apoio é muito importante e a gente agradece do fundo do coração, tá bom? Então, não deixem de enviar as suas estrelas, todo mundo enviando as suas estrelas, porque nos ajuda demais, porque nosso objetivo é utilizar este recurso também para reverter em prol das instituições. Tá legal, gente? A gente agradece do fundo do coração essa gentileza de vocês. Vamos lá, vamos rezar o terço, vamos rezar a oração, lembrando que o terço sempre à noite, vamos rezar neste momento, nesta tarde de quinta-feira, a oração de Nossa Senhora das Graças. A todos que estão chegando, a todos que estão unindo-se, rezem-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, aqui mais uma vez nos encontramos para juntos formarmos um só coração. Que alegria a Nossa Senhora poder caminhar todos os dias e chegar neste horário, poder-nos estar aqui. Podermos te receber em nossos corações para apresentar nossos pedidos, nossas intenções, e também para te agradecer por tantas graças e por tantas bênçãos que a Senhora, através da tua intercessão junto a Deus e a Jesus, concede a cada um de nós. Eu te agradeço, Mãe, pela tua padronosa intercessão, pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa harmonia. Intercedem, Mãe, e aqui nós te agradecemos pela tua intercessão, por entrar em nossos lares, abençoar a nossa família, abençoar as famílias que aqui estão, e abençoar as famílias que estão sendo apresentadas e colocadas, e que serão colocadas e apresentadas em tuas mãos neste momento. Nossa Senhora, nós te agradecemos pela vida de cada irmã e de cada irmão que me ajuda a te levar a muitos outros irmãos nesta missão que eu tenho no meu coração. Eu te agradeço, Nossa Senhora das Graças, pela vida de cada um deles, e que cada um deles aqui, esses meus irmãos que comigo estão, pelo Face e pelo YouTube, sintam a tua presença. E que esta oração de hoje, Mãe, possa entrar nesta casa, possa entrar neste coração, possa entrar, Mãe, neste meu irmão, nesta minha irmã, concedendo a eles mais força, mais fé, concedendo a eles, Nossa Senhora, os seus pedidos atendidos, acolhidos por vós. Que as tuas mãos estendidas, Nossa Senhora das Graças, esteja sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, que está rezando comigo. Que ele sinta, que ela sinta a tua presença na tarde de hoje. E que esta tua presença os restaure, os edifique e os fortaleça. Nossa Senhora, juntos nós te agradecemos, porque rezamos um pelo outro. Eu rezo por você, minha irmã, e você reza por mim. E juntos nós rezamos por aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que estão mais fragilizados, aqueles que estão passando por momentos delicados em suas vidas. Estendei as tuas mãos, Mãe, querida, sobre este teu filho, sobre esta tua filha que aqui está. Que cada um deles sinta a tua presença, Mãe, esta tua presença que nos faz bem, esta tua presença que nos restaula, esta tua presença que nos edifica. Mãe, querida, Nossa Senhora das Graças, estendei as tuas mãos sobre os casais que estão rezando conosco e que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Estendei as tuas mãos sobre os casais, restaurando-os, fortalecendo-os, edificando, Mãe, reconciliando, blindando os casais contra o inimigo, o inimigo que quer trazer a desunião, o inimigo que quer trazer o desentendimento, o inimigo que quer trazer as brigas a este teu filho e a esta tua filha. Por isso, Nossa Senhora das Graças, que tuas mãos estendidas estejam sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão rezando comigo, sobre todos que estão formando comigo, um só coração. Passa a nossa frente e conduza a nossa caminhada, Mãe. E conduza a caminhada deste casal que está conosco, deste casal que está sendo apresentado e colocado em duas mãos, e a todos que não estão aqui e que neste momento você apresenta e coloca nas mãos de nossa Mãe. Nossa Senhora das Graças, nesta tarde de quinta-feira, queremos juntos também rezar pelos nossos filhos, Mãe. Acolha as intenções dos nossos filhos, Mães que venham ao nosso encontro, Mães que venham a este momento de tua oração para apresentar os seus filhos. Filhos envolvidos com drogas, bebidas alcoólicas e masculinias, filhos enfermos, filhos desempregados, filhos distantes da família, Mãe. Interceda pela vida deste filho e pela vida desta filha. E que todos sintam a tua presença e que esta tua presença possa trazer a esperança, que esta tua presença possa trazer a confiança, que esta tua presença possa restaurar o coração dos filhos, possa amolecer o coração dos filhos, possa trazer de volta os filhos para a família, Mãe. Que os filhos sintam na família a sua proteção e a tua intercessão junto a eles, Mãe. Possa trazer de volta para junto desta mãe, para junto deste pai. Aqui diante de vós, Mãe, apresentamos os filhos envolvidos com drogas, os filhos envolvidos com más companhias, apresentamos os filhos à Mãe que neste momento estão precisando de orações. Acolhei, Mãe, queridos filhos enfermos, os filhos que estão entregando currículos, os filhos que passaram por entrevistas. Vai, Nossa Senhora das Graças, vai acolhendo o pedido desta mãe e deste pai que está rezando conosco. Vai, Nossa Senhora, intercedendo por cada irmão, por cada irmã que está aqui comigo neste instante. Vai, Nossa Senhora das Graças, derramando graças e bênçãos sobre você, minha irmã, que está chegando. Vê, minha irmã, vê, minha irmã, que está rezando conosco pelo YouTube, a você que está no Facebook, a você que está unindo-se conosco neste momento, Mãe. Que esse teu filho sinta, como eu disse, a tua presença, como eu sinto no meu coração. Que essa tua presença, através da tua oração, possa acalmar, possa serenar, possa fortalecer, possa dar o discernimento, possa dar o entendimento, possa dar a compreensão, possa mostrar o caminho para esse teu filho, possa dar a resposta que esses teus filhos estão precisando. Por isso, Mãe, querida, Nossa Senhora das Graças, abençoe a todos que aqui estão. interceder por todos que te recebem, por todos que formam comigo um só coração. Estenda as tuas mãos sobre todos que estão precisando de paz, a todos que estão precisando de harmonia, a todos que estão precisando de entendimento. Estenda as tuas mãos sobre todos que neste momento, Mãe, estão fragilizados por conta da depressão, da angústia, da ansiedade, da síndrome, do pânico. Estenda as tuas mãos, ó Mãe, sobre todos que neste momento formam comigo um só coração. Sobre todos que neste momento, Nossa Senhora, estão unindo-se conosco, sobre todos que neste momento estão vivendo sendo angústia, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo, a insônia. Vai, Mãe, querida, abençoando a todos que estão aqui, abençoando a todos que nos recebem, abençoando a todos que neste momento, Mãe, precisam de tua proteção e intercessão. Derramai graças e derramai bênção sobre os teus filhos que estão aqui, estendendo as tuas mãos, concedendo a todos nós paz, harmonia em nossos corações, Mãe. Vai, Nossa Senhora, das graças, abençoando as famílias, derramando graças sobre as famílias. Acolhem os pedidos de cada um de nós que aqui nos encontramos e apresentamos às nossas famílias. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre as nossas famílias. Que as tuas mãos estejam guiando o caminho das nossas famílias, abençoando as nossas famílias, trazendo pra dentro da nossa casa mais união, mais entendimento e mais compreensão. Fortalecei o coração das nossas famílias, Mãe. Traga pra dentro da nossa casa mais carinho, mais amor, mais harmonia. Blenda a nossa família, Nossa Senhora, contra o inimigo, o inimigo da maldade, o inimigo que quer trazer a discorda, trazer o desentendimento. Nossa Senhora, das graças, Nossa Mãe, querida, aqui diante de vós, a Mãe, vai derramando graças, vai derramando bênçãos sobre todos que estão aqui. Vai, Nossa Senhora, das graças, derramando bênçãos sobre os teus filhos que estão aqui pelo YouTube, os teus filhos que estão te recebendo pelo canal do Facebook. Vai, Nossa Senhora, das graças, acolhendo as intenções deste filho, deste filho que está rezando pelos seus pais, pais que estão acabados, pais que estão limitados, pais que neste momento estão passando por percalços na enfermidade, pais que estão neste momento precisando de oração, pais que neste momento, Nossa Senhora, estão vivenciando dificuldades emocionais, financeiras, acolher as intenções dos filhos que aqui se encontram, dos filhos que estão apresentando e colocando as suas intenções, Amém. Vai, Nossa Senhora, das graças, abençoando a todos nós que aqui nos encontramos, abençoando todos que estão reunidos e formando comigo um só coração. Derrami graças e bênçãos sobre os nossos pais, acolhem as intenções aos nossos pais, e aqui agradecemos, Amém, pelos pais que hoje descansam ao lado de Deus, depois de ter cumprido as suas missões entre nós e que nós os devemos em nossos corações, vivos em nossos corações. Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos te apresentamos os teus filhos que estão trabalhando neste momento, os caminhoneiros pelas estradas, motoristas de ambulâncias, os motoristas de ônibus, a todos que estão pelas estradas do nosso Brasil e fora do Brasil, a todos que estão neste momento, viajando, a todos que estão transportando pessoas, vai protegendo Nossa Senhora, vai guiando o caminho, vai derramando graças sobre este teus filhos, a Mãe, vai Mãe, Nossa Senhora das Graças, intercedendo por todos eles, derramando graças e bênçãos sobre todos eles, blindando-os contra o inimigo, o inimigo da violência, dos acidentes, assaltos, Nossa Senhora das Graças, vai Nossa Senhora abençoando a todos que estão pelas estradas do Brasil, aqui dentro de nós queremos apresentar e colocar também, Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, os teus filhos que estão trabalhando na área da saúde, em tuas mãos te apresentamos os teus filhos que trabalham na área da saúde, interceda pelos teus filhos que trabalham na área da saúde, derrame graças, derrame bênçãos sobre eles, os teus filhos que encontram-se neste momento entubados, os teus filhos que estão ainda vivendo sendo a Covid-19, os teus filhos que estão vivendo sobre o tratamento do câncer, teus filhos que passam pela quimioterapia, radioterapia, estenda tuas mãos, Nossa Senhora, sobre os teus filhos que passam pela hemodiálise, aqueles que querem um transplante, vai Nossa Senhora cuidando dos teus filhos que sentem dores por conta da fibromialgia, da hipertensão e diabetes, vai Nossa Senhora derrame do graças e bênçãos sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão sobre um leito hospitalar, sobre todos que estão recuperando-se neste momento em sua casa por conta de cirurgias, de tratamentos. Estenda tuas mãos sobre todos que hoje passaram pela quimioterapia, radioterapia, estenda tuas mãos sobre todos os teus filhos que hoje passaram pela hemodiálise, vai Nossa Senhora abençoando e protegendo teus filhos que precisam tanto de tua proteção e intercessão, vai Nossa Senhora fortalecendo teus filhos que estão precisando e estão necessitando, vai Nossa Senhora derrame do graça sobre teus filhos que aqui se encontram, a todos que estão apresentando o seu pedido, a você, minha irmã, a você, minha irmã, que está rezando comigo, a você que está apresentando o teu pedido, a você que está apresentando a tua intenção, a você que talvez tenha filhos desempregados, filhos enfermos, filhos desaparecidos, aqui queremos colocar mãe, filha da Nossa Senhora das Graças, todos os teus filhos sobre tua proteção, acolhem todas as intenções que na tarde desta quinta-feira eu e meu irmão estamos apresentando, estamos colocando as tuas mãos, passe a nossa frente e conduz a tua caminhada, mãe. Nossa Senhora das Graças, a Senhora conhece esta tua filha que está aqui no YouTube, a Senhora conhece este teu filho que está aqui no YouTube, a Senhora sabe das suas necessidades, das suas angústias, a Senhora sabe do seu sentimento agora, mãe, por isso entrar neste coração, traga pra dentro deste coração a esperança, a confiança, a calma, a paciência, o discernimento, acalente este coração, aflito, angustiado, acalme este coração que está precisando, mãe. Nossa Senhora, em tuas mãos se intervimos os teus filhos que estão pelo Facebook, a cada um de você, minha irmã, a cada um dos irmãos que estão escrevendo, estão colocando os seus pedidos assim como no YouTube, é Nossa Senhora que coloca este momento de oração pra nos ouvir, a você que está escrevendo, minha irmã, a você que está escrevendo, meu irmão, a você que está colocando o seu coração nas mãos de Nossa Senhora, é esta mãe que vem a nosso encontro pra nos fortalecer, é esta mãe que vem esse nosso encontro pra nos restaurar e edificar, é Nossa Senhora que vem a nosso encontro pra dizer o quanto nos ama e o quanto nos quer bem, por isso, você que está escrevendo a tua pedida, a tua intenção, é Nossa Senhora que está ouvindo, é Nossa Senhora que conhece a cada um de nós, é Nossa Senhora que vem a nosso encontro pra dizer ao nosso coração o quanto nos ama e o quanto nos quer bem. Por isso, você, minha irmã, minha irmã que está aqui comigo, sinta no teu coração a presença de Nossa Senhora. Deixe o amor de Nossa Senhora tocar no teu coração. Deixe a presença de Nossa Senhora entrar na tua vida, tirar essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, tirar esse sentimento ruim que está no teu coração, esse sentimento negativo, esse sentimento que te impede de sorrir, que te impede de caminhar. Que Nossa Senhora possa entrar através dessa oração expulsar todo o sentimento ruim, todo o pensamento ruim. Que você sinta o amor de Nossa Senhora do teu coração. Que você deixe este amor ocupar o nosso coração. Que você deixe o amor de Nossa Senhora tomar conta deste coração ruim. Tirando toda a tristeza, angústia, toda a preocupação. Tirando, Nossa Senhora, às vezes a pessoa deixa de dormir, deixa de comer, a pessoa fica nervosa demais. Entregue nas mãos de Nossa Senhora que está cuidando de cada um de nós. Que está cuidando de você, minha irmã. Estenda as tuas mãos sobre esse teu filho, sobre essa tua filha que aqui se encontra. E apresenta as suas intenções e os seus pedidos. Mãe, querida Nossa Senhora das Graças, vai acolhendo as intenções que na tarde desta quinta-feira estão sendo apresentadas e colocadas pelos nossos irmãos. Que cada um deles aqui conosco, pelo YouTube e Facebook, sinta a tua presença. E que essa tua presença continue a nos fortalecer. Que essa tua presença continue a restaurar e edificar. Que essa tua presença continue a brindar os corações, mãe. Vai Nossa Senhora das Graças cuidando dos teus filhos que passam pela Covid-19. Nossos irmãos que passam pela Covid-19 e na oração de hoje, nas intenções apresentamos e colocamos o nosso irmão Marcelo Márquez, que está vivendo a Covid-19. Que as tuas mãos continue sobre ele, trazendo a ele a recuperação, mesmo que seja devagarzinho. Mas a Senhora está intercedendo, mãe. A Senhora está intercedendo pela vida do Marcelo. A Senhora está cuidando da vida do Marcelo. E nós te agradecemos, mãe, pela tua poderosa intercessão sobre a vida dele. E aqui te pedimos por todos os nossos pedidos. Aqui colocamos os nossos pedidos e intenções dessa minha irmã e desse meu irmão que está aqui comigo. Nossa Senhora das Graças, acolhei as intenções, mãe, na tarde desta quinta-feira. E aqui eu quero colocar, meus irmãos, aqueles que sofrem no emprego por conta de chefes. Eu diria desses aqui, chefes que desrespeitam, que cometem assédios, chefes ignorantes, maldosos, chefes que chamam a atenção de funcionários perto dos outros, chefes que uniam, chefes que causam assédio, assédio moral, chefes que deixam os seus funcionários tristes, chorando, causando discórdia. Que Nossa Senhora abençoe esses nossos irmãos. Que Nossa Senhora interceda por esses chefes indicados das empresas. E às vezes o dono da empresa não sabe, às vezes o diretor da empresa não sabe. E às vezes o funcionário não fala nada porque tem medo de perder o seu emprego. Precisa de um emprego. E enquanto isso, esse chefe continua humilhando, continua maltratando. Continua trazendo o assédio na vida desses seus funcionários. que Nossa Senhora interceda por esses chefes, que toque o coração deles, para que tenha mais humildade, mais humanidade, que tenha mais sentimento de amor aos seus funcionários. Por isso, rezemos, meus irmãos, por esses chefes espalhados por esse mundo afora, e que ao invés de agregar, desagrega. Ao invés de acalmar, causa mais tormento. Então, ao invés de unir, separa mais. Ao invés de agregar, desagrega mais. Rezemos por esses irmãos. Eles precisam de muitas orações. Não precisamos vingar, não precisamos xingar. Deixemos. Nossa Senhora está cuidando. E aqui nós apresentamos e colocamos nas intenções. Onde você estiver, nos acompanha nesta quarta-feira, eu convido você, venha rezar comigo agora, unidos numa única só voz, a oração de Nossa Senhora das Graças. Onde você estiver, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos. Amém. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos lastrevem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Aqui diante de vós, ó Mãe, embora reconhecendo a nossa indignidade por conta de nossas inúmeras culpas, acercamos diante de vós, para vocês por aqui, neste momento de oração, as nossas mais prementes necessidades. É o momento que cada um de nós, e do menos do coração, na tarde desta quinta-feira, apresentemos e coloquemos os nossos pedidos e as nossas intenções. Acolhei, ó Mãe, todas as intenções e todos os pedidos que aqui estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Quero apresentar a Antonella em Santa Maria, Mateus Fioravante, a Maria Aparecida, amiga da Socorrinha Muniz, colocamos aqui a Irmã da Marísia e também o Geraldo. Estenda tuas mãos, amém, sobre Raivas Lima também, nas nossas intenções. vai acolhendo todos os pedidos e todas as intenções em tuas mãos. Vai derramando graças e bênçãos sobre os teus filhos que estão aqui, neste exato momento, Nossa Senhora das Graças. Este é o momento que você apresenta o teu pedido, este é o momento que você apresenta a tua intenção, este é o momento de abrir o coração e deixar Nossa Senhora fazer morada. Este é o momento, meus irmãos, de confiarmos em Nossa Senhora. Este é o momento de confirmar a nossa confiança esta mãe que nos ama. Este é o momento de dizer a Nossa Senhora, no nosso coração, Nossa Senhora, eu confio em vós, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu confio em vós. E em vós, mãe, eu te entrego este pedido e esta intenção. Acolhei as intenções aos teus filhos que querem o dom da gravidez, o dom da casa própria. Intercerei pelos teus filhos que querem o dom da aposentadoria. Atendia os nossos irmãos que têm causas na justiça. Mãe querida, estendei as tuas mãos sobre filhos desaparecidos, filhos que estão precisando de orações. Estendei as tuas mãos sobre todos que estão enfermos, mães enfermas, pais enfermos, filhos enfermos. Estenda as tuas mãos, Nossa Senhora, pelo ambiente de trabalho para que seja um ambiente saudável. Afastar entre nossas vidas aqueles supostos amigos que querem trazer picuinhas, fofocas, que querem colocar no nosso caminho pessoas para nos fazer mal, que querem nos prejudicar. Estenda as tuas mãos, a mãe, nos proteja e blinde, Nossa Senhora das Graças, os nossos filhos. Blinde, Nossa Senhora, os nossos corações. Nós confiamos em vós, a mãe, e em vós aqui te entregamos este pedido, em vós aqui te entregamos estas intenções desse teu filho, dessa tua filha. E aqui dentro de vós nós colocamos o Marcelo Marques, colocamos Antonello, Mateus, Senhor Avante, colocamos a todos nossos irmãos que compõem a voz da amizade dos grupos, da voz da amizade do WhatsApp, a todos que lá estão no grupo do WhatsApp, que a nossa senhora interceda por todos que fazem parte do grupo do WhatsApp, que a nossa senhora possa a frente e conduza a caminhada de todos que fazem parte do grupo do WhatsApp. Vai, Nossa Senhora das Graças, abençoando-nos, sua mãe, com este momento tão especial de sua oração aqui no meu lar, na minha casa, em nossos lares e em nossos corações. Concedem, pois, à Virgem da Medade Milagrosa esse favor que convite e vós solicitamos para a maior glória de Deus, o engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho e inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Todos, Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mais uma vez, você que está me acompanhando, minha irmã e minha irmã, Ave Maria, todos, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, que alegria poder estar aqui com os meus irmãos, juntos e unidos, em um único só coração para agradecer, agradecer por este momento, por este instante que a Senhora consegue a cada um de nós. Te agradecemos, a Mãe, por passar a nossa frente, por conduzir a nossa caminhada. Te agradecemos, a Mãe, por este momento tão especial que a Senhora consegue a todos nós. que a Tua presença continue em Nossa Senhora tomar conta dos nossos corações. Protegei-nos, guiai-nos e fortalecei-nos e tocai o coração dos filhos que aqui foram apresentados e colocados em Tuas mãos. Nossa Senhora das Graças. Ó Maria, concebida, sem pecado a todos, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida, sem pecado a todos, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. E se venha reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora das Graças a todos. Viva Nossa Senhora das Graças. Viva Nossa Senhora das Graças. Viva Jesus Cristo. Viva Deus Pai Todo-Poderoso. Viva todos nós que aqui nos encontramos e formamos juntos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças nesta quinta-feira. que Nossa Senhora te abençoe e te proteja e conceda a você um restante de quinta muito abençoado, muito feliz. A paz de Cristo para você no YouTube, a paz de Cristo para você no nosso Facebook, a paz de Cristo a toda a tua família com muita paz, com muita orgulha, com muita saúde é o que eu desejo. E mais uma vez eu te agradeço. Agradeço por você ter estado conosco, agradeço por você nos unir, agradeço por você nos ajudar a fazer este momento chegar no coração de mais e mais que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja cada vez mais. Vamos dar a paz de Cristo entre todos que estão aqui, a paz de Cristo para você no YouTube, a paz de Cristo no Facebook. Quem não clicou no joinha da nossa transmissão do YouTube, dê um clique aí no joinha, mas não deixa de dar um clique no joinha e nos ajudar nessa nossa caminhada, tá bom, gente? Olha, quem tá no YouTube, todo mundo clicando no joinha, tá bom? E quero agradecer a vocês todos que nos ajudaram adquirindo a Agenda 2022. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ó, esta é a Agenda 2022 da Nossa Voz da Amizade. Olha que linda. Frente e verso. Quero agradecer o carinho de vocês, o apoio de vocês que vem nos ajudando nesta nossa caminhada através da Agenda de Nossa Senhora das Graças. Eu quero adquirir a Agenda 2022 da Palmas da Amizade. É só entrar em contato conosco. Eu quero adquirir a Agenda 2022 da Palmas da Amizade. entre em contato conosco via WhatsApp ou deixa o teu telefone que nós entramos em contato com você. Tá bom? Eu quero agradecer, gente, a gentileza de vocês todos aqui no Face por enviarem, por enviar as estrelas para a Nossa Voz da Amizade. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a gentileza de vocês, o apoio de vocês é importante demais, por isso eu quero aqui agradecer. Agradecer o apoio, agradecer o carinho de vocês, agradecer a todos que enviaram estrelas para a Voz da Amizade. Eu sempre lembro aqui, quando você envia estrelas para a Voz da Amizade, você está ajudando a Voz da Amizade a ajudar as instituições. Parte do recurso das estrelas nós estamos enviando para as instituições. Então, se até em janeiro a gente receber algum recurso por parte das estrelas, nós reviveremos parte em prol do hospital do Instituto de Apoio à Criança com Câncer lá da cidade de Marvalho no estado do Ceará. Tá bom? A gente vai destinar lá para eles. Então, quem estiver adquirindo as estrelas e enviando para a Voz, você adquire as estrelas, você compra as estrelas, aí depois você vai mandando para a Voz da Amizade. Tá bom? Aí bem embaixo da transmissão tem as informações. Clica na estrela, aí lá tem lá, adquire estrelas, você vai comprar estrelas e aí depois você vai enviando aí para a Voz da Amizade como forma de apoio ao projeto. Tá bom? Eu quero agradecer a todos os apoiadores, os incentivadores que estão enviando as estrelas aqui para a Voz da Amizade. Um abraço para todos vocês, tenham todos uma ótima tarde e mais uma vez agradeço a vocês por terem estado conosco, rezando conosco, agradecendo a Nossa Senhora por estarmos aqui e apresentando teu pedido à tua intenção. Nossa Senhora nos ouve e com toda certeza está acolhendo esse pedido que você vem colocando e apresentando em suas mãos. Eu sou feliz, imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração. Eu sou feliz, imensamente feliz com a sua amizade no meu coração. Um abraço para você e até logo mais com o terço de Nossa Senhora das Graças. Fiquem todos com Deus e que Nossa Senhora junto a Ele, Jesus, interceda por você e pela sua família muita paz, muita harmonia e muita saúde. Um abraço para todos e nos encontramos logo mais.